Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, que minhas mãos sejam Suas mãos. Se for da Sua vontade, toque alguém através de mim. Que meus olhos sejam Seus olhos. Quero ver as coisas, as pessoas e as situações como o Senhor mesmo as vê. Que meus ouvidos sejam Seus ouvidos. Fala comigo, Senhor. Que minha boca seja Sua boca. Se for da Tua vontade, Senhor, fale através de mim. Quero falar a Sua verdade. Que os meus pés sejam Seus pés. Leve-me para onde o Senhor desejar. Que o meu coração bata em sincronia com o Seu. Crucifica, Senhor, a minha vontade e em Seu lugar ressuscite a Sua. Eu me entrego completamente a Ti, meu Deus e meu Senhor. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo dos Filipenses, capítulo 2, nos versículos 1 ao 4. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa minha alegria. Aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade. Cada um julgue que o outro é mais importante e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Salmo responsorial retirado do Salmo 130 Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Fiz calar e sossegar a minha alma. Ela está em grande paz dentro de mim, como a criança bem tranquila, amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 14, 12 versículos, 12 ao 14. Naquele tempo dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado. Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam também convidar-te e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário. Quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Meditando a palavra de Deus. Na primeira leitura, estamos diante de um belo trecho da carta aos filipenses. O apóstolo convoca essa comunidade à prática da caridade, no serviço fraterno e generoso, a partir do exemplo de Jesus Cristo. Unidos no mesmo amor, vivem em harmonia procurando a unidade. Versículo 2b. Os cristãos não devem viver em competição ou buscar somente seu próprio bem. Pelo contrário, imitando o Senhor, devem sobressair, por exemplo, a fraternidade e a disponibilidade. No texto evangélico, temos ressaltado uma característica do discípulo de Jesus. Ser aberto a todos, particularmente aos que nada possuem. O exemplo dado pelo Senhor é de uma refeição. Convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Versículo 13b. Para tomarem parte na mesa. E continua. Assim tu serás feliz. Versículo 14a. Desse modo, o seguidor de Jesus estará imitando a bondade de Deus em favor da humanidade. Como essas pessoas não têm como retribuir, a recompensa do discípulo se dará na eternidade, na ressurreição dos justos. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo, curta, comente com o seu amém. Coraça de São Patrício Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças a seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só o acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e estes males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a minha abundante consolo. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de cada homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. 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 Amém.